Ok, tenho que procurar minha irmã aqui, vamos caminhar aqui, eu só quero encontrar, deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui, a gente tem um menu para tirar essas músicas, para não ter problema de direitos autorais, não estou achando, vamos avançar aqui, vou tentar localizar aqui, deixa eu ver, droga, as pessoas com ponto verde, eu consigo conversar com elas, vamos lá, eu converso, vamos avançar, bom, será que eu vou ajudar a menina a achar o fim dela, não sei, nunca joguei esse jogo, B, para que serve o B, não, deixa eu ver, as pessoas com quem eu posso conversar ficam verdes quando eu me aproximo delas, aquela ficou verde, vamos lá, conversar, vamos lá, bigodezinho, vamos lá, avançar, sim, isso, é um comerciante, né? Eu preciso ter peças de ouro, né? Não, agora não, vou comprar o doce agora não, eu tenho dinheiro para isso? Não, não vou comprar agora não. Ok, estou jogando pelo xCloud, não estou sentindo delay nenhum, vou avançar aqui no ar. É domingo, 15h39, domingo dia 21 de novembro de 2021, são exatamente 15h39 agora. Vamos lá, vamos conseguir aqui, no mapa, né, está lá, as pessoas em verde, vamos lá, tem tanta gente em verde aqui também para conversar. Eu tenho que ir, onde está isso, onde que eu tenho que ir? Estou voltando? Meio perdido aqui para onde estou indo. Estou olhando no mapa aqui, tem alguém acenando aqui, vamos lá. Vamos ver como é que eu vou saber onde está seu marido, minha filha. Ok, minha filha. Se encontrar, eu falo para ele não aparecer. Beleza, agora eu estava na dúvida antes que eu... Ah, cadê? Não, estou voltando para cá, para cá. Jogo bonito, tem uns gráficos bonitos. Bom, tem uma pessoa de verde aqui, né, um ponto verde aqui, tem uma pessoa aqui, ó. É um nenenzinho, um bebê, uma criança. Nossa, pera... Deixa eu mostrar com o pequenininho primeiro. Opa. Parece que é um valentão querendo bater na criancinha. Valentão, né? Vamos ver se eu consigo dar um couro nele. Vou tentar. Não, só posso bater nos personagens realçados em vermelho. Mas é um personagem, não. Se você deve travar, para atacar um personagem, não. Se você deve travar na sua mira nele, puxando e segurando o Lio Trigger. E depois, se você não, um X. Vamos lá. Lio Trigger, né? Trigger, gatilho esquerdo, né? Left, né? Não deu, não. Left. Left Trigger, né? E X. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu fiz uma coisa errada. Sem querer. Eu não queria fazer isso. Que bosta, eu não queria fazer isso. Deixa eu ir para as informações. Parece que eu ataquei o menininho, em vez de atacar o valentão. Não, não entendi isso, não. Vamos começar o que se vale, então. O que você quer? Eu estou apenas lidando com esse brato. Ele me irritou, me jogando com minha irmã e com uma espécie estúpida. Não, ele não me dará. Só porque eu disse que eu ia rir a cabeça estúpida. Eu lhe disse, se ele não fizer o que eu digo, eu vou fazer a sua vida uma miséria. Você tem que gravar um socão na cara, deixar de ser besta. Meu Deus, eu não sei se eu consigo fazer. Ah, agora eu posso. Ah, bom. Isso que eu queria. Bom, para onde eu vou? Ah, bom. Bom, para onde eu vou? Eu estou errando aqui porque eu estou olhando o mapa ali em cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que ser para cá, né? Para cá? Aqui mesmo. Depende, né, amigo? Eu tenho que, você sabe, responder a uma pergunta. Eu vou fazer isso. Estou aqui e veja essa estaca para mim. Aqui é um bom cara. Só se estande entre esses dois estacos e não se mova. Ok. Eu tenho uma boa palavra para você quando eu voltar. Ok. Não demore. O que eu preciso? Tá, me dá isso. Não. Não, não vou fazer isso, não. Não, não quero fazer isso, não. Não quero fazer isso. Não, não vou fazer isso, não. Tem que fazer isso? Não, não vou fazer isso, não. Não, não quero pegar a minha. Não vou sair, não. Eu vou começar aquela menininha, né, mas... Tentar entregar a churrasinha dela, deve ser, né? Tem que ficar parado aqui só? Ah, ainda bem. Ok. Disponha, só não abuse. Bom, é igual agora. Bom, pelo mapa, eu acho que eu tenho. É, vamos lá no mapa, né? Seguindo o mapa aqui. Hum, a gente tá piscando aí no mapa. Vamos lá, né? Vamos conversar. Entregar o ursinho, sim. Claro. Você encontrou a Rosy. Muito obrigada. De nada, querida. Vamos lá, Rosy. Vamos mudar a sua alça. Ok, tem muita coisa pra falar pro meu pai, hein? Vamos prosseguir na nossa jornada. Tá gostosinho o jogo, tô gostando. Opa, pera, deixa eu ver aqui, isso aqui. Ah, não, é do bigode. Já conversei com ele, já. Eu tenho que voltar lá pro meu pai, lá, né? Opa, agarrei aqui. É que eu fico de olho no mapa. Pra cá, né? Aqui, será? Não? Não, então, senão. Senão, você quem vai... Ali, ali, ó. That's right. That's, 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 that's aqui. Opa. Quantas moedas que eu ganhei? Se você acha que eu vou tornar um blind eye to your mischief, you're very wrong. Look, try to keep out of trouble, please, for me. Ok. Então, você tem o suficiente dinheiro para um gift para a Teresa? Ok, entendi. Bom, então, em seguida, eu tenho que ir, eu tô jogando 12 minutos. Vou jogar os 20, aproximadamente, habituais, né? Vamos lá. Pelo que eu vi aqui, eu tenho que ir nesse ponto lá, onde tá piscando lá. Parece um... Parece uma âncora, um cifrão, sei lá o que que é isso. É, aqui, pelo que eu tô vendo, é pra poder comprar o brinquedo, o presente pra minha irmã, né? Teresa. Begodudo aí, ó. Ah, que coincidência. Eu não tô vendo onde que eu tô, a minha quantidade de dinheiro aqui, onde tá marcado, bom. Sim, comprou os doces. Ok. Vai continuar, deixa eu ver. Y, informação. Quem não gosta de doce? Vamos lá. Ah, agora eu vi onde fica o meu dinheiro. Tem uns potinhos de ouro ali. Bom, mas o que eu tenho que ir agora? Deixa eu ir pra cá, né? Tá fazendo nada não, moço. O que é isso? Você vai brigar comigo, moço? O que é isso? Eu sou uma criança. Se eu fiz, foi assim que iremos. Certo. Ok. Hum. Ah, vamos continuar. Tem que passar aí dentro dessa ponte Coberta Deixa eu ver uma coisa aqui Então uma coisa pra cá, deixa eu ver aqui Vamos pra cá então, né? As vezes eu garpo, eu fico olhando pro mapa Esqueço de ver o personagem Tem problema errado Engraçado não, porque essa ponte, pelo que eu tô vendo Essa ponte, tem um caminho aqui, dentro dela Que eu não percebi Tem uma coisa aqui Não Estranho Deixa eu ver, eu saio por aqui A gente tem que ir aqui Deixa eu ver Aqui? Aqui? É aqui Eu fui errado, então Eu tenho que chegar aqui Por aqui Estou chegando perto do meu objetivo Nossa, torre imprendável Deixa eu ver aqui Demais, peraí Bom, acho que é aqui, né? Olha, olha Quem é essa? Teresa? Hello, little brother Yes Espero que você tenha esquecido Que dia é o que você fez no ano passado Eu me desculpe se eu te acordar na noite Foi uma outra dessas sonhas Eu estava estando nesse campo Quando algo aconteceu Mas eu não me lembro o que Não se preocupe, mas eu ainda estou esperando o meu presente Vamos lá Sim, entregar, né? Comprei pra ela Eu sabia que você ia me trazer chocolates É só como o meu sonho Bom, 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 bom Então vamos voltar, né? Espera Há algo errado O que? O que é isso? Isso é uma cutscene Não sou eu que estou fazendo nada O que eu faço aqui agora, gente? Bom Entra o nosso cutscene Onde o ser humano pisa O horror vem junto O horror vem junto Oneg tu Mas não vai ficar assim não, para ter certeza. Você não está sozinho, bom, vamos prosseguir aqui, vou jogar muito mais não, só mais um pouco, deixa eu pensar aqui, onde que eu tenho que ir, está em chamas ali, então eu consigo passar, não tem um caminho que pareça, não sei, não por aqui não, querido. Tô tia foda, às vezes você poder conseguir ir para onde você quer exatamente, é, mas não vai não, bom, se vai eu não estou conseguindo, vai que é aqui, não, não, então, vai estar outro caminho, não é? Tem um caminho aqui? Fadei demais, pô! Deixa eu roder, roder, voltei, voltei, pô! Estou em primeiro lugar de novo, fiquei perdido aqui nessas rodadas, hein! Depois eu tenho que vir, do lado contrário, eu tenho que voltar lá na ponte, ó! Acho que é aqui, ó! Parece que é por aqui mesmo! E assim... Pode estar em chamas, hein! Bom, cheguei onde tinha que chegar, estou em chamas! Que luvas é essas, hein! Tão a mãe de mão! Que isso, que isso, que isso! Tão a mãe de mãos, e tal a mãe de mãos, é que eles possuem! Cadê o bichão, hein? Meu nome é Maze, e eu sou o head da Guilda de Heroes. Você deve ter ouvido. Você vai encontrar no lugar mais seguro em toda a Albion, nem um lugar melhor para chamar sua casa. E se você quiser, você vai precisar do treinamento que só nós podemos oferecer. Aqui estamos. Eu vou te apresentar ao Guilmaster. Você será seu guiado de agora. Ok. Estou encerrado aqui. Vou encerrar por aqui agora. Depois eu jogo mais. Você não parece muito como o material héroe para mim, mas o Maze sabe o que está fazendo, eu acho. Bem, segue-me então. Você estará compartilhando esta sala com o Whisper, uma das nossas jovens mais bonitas. Ela está jogando nas cães agora, mas você vê-la na manhã. Agora você deve ter um pouco de dormir. O seu treinamento vai começar amanhã. Ok. Não vou fazer o treinamento agora não. Vou encerrar por aqui a gravação. Depois eu jogo mais para poder até dominar mais o jogo. Vou tentar jogar também pelo controle do Xbox, pelo computador. Enfim. Vou parar por aqui. Estou esperando acabar este cutscene aqui. Um. 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 Uma. Um. Bem, vamos parar por aqui, gente. Até o próximo. E, pessoal, vamos disseminar conhecimento e, principalmente, amor, o mundo está precisando de conhecimento e de amor.